Está entrando no ar o programa Obras de Pedro de Camargo, produção e apresentação, Moisés Santos. Caríssimos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, eu sou Moisés Santos e este é o programa Obras de Pedro de Camargo. Você continua conosco, meu caro ouvinte, estudando esta obra da Federação Espírita Brasileira, o livro Em Torno do Mestre, cujo autor é Pedro de Camargo, que tem por pseudônimo Vinícius. Nós estamos abordando o Pentateuco kardeciano como base comparativa de todas as reflexões apresentadas pelo autor, que vem nos reportar aos ensinos da origem do entendimento do Evangelho de Jesus. Hoje vamos estudar o capítulo intitulado A Arte e Pedro de Camargo inicia o capítulo dizendo Nem só de pão viverá o homem. Ele está se referindo ao nosso Mestre Senhor Jesus. Vamos elucidar este verso. Elucidando o verso Então Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo. Depois de jejuar quarenta dias e quarenta noites, teve fome. O tentador aproximou-se dele e disse Se és o Filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Jesus respondeu Está escrito Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Mateus capítulo 4, versículos 1 a 4 Já é do seu conhecimento, não é meu caro ouvinte, que a palavra diabo significa opositor. Não é um ser designado com poderes malignos e que tenha sido enviado para representar todo o mal da terra. Somos quaisquer um de nós quando nos afastamos das leis de Deus. E por estas palavras, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Jesus está nos ensinando a resistência natural para viver de conformidade com a própria consciência. Não só alimentando o corpo, adornando-o com roupas ou buscando os entretenimentos necessários no nosso estágio evolutivo. Mas principalmente, que alimentemos a nossa alma com a oração, com o trabalho do bem, com o esforço constante pela renovação e transformação moral de nossos espíritos. E Deus também não tem boca, não é meu caro ouvinte? Também não tem língua e portanto não fala, não expressa-se por palavras, mas por vibrações, por sentimento. Pela substância do seu amor divino, acrescentando para a nossa intimidade, para os nossos valores mais íntimos da alma, a fortaleza moral. E Pedro de Camargo continua, A justiça desse conceito é um fato incontestável para a honra da humanidade. Felizes os que já experimentaram em si próprios a sua realidade. É sinal evidente de haver engalgado mais alguns degraus da simbólica escada de Jacó, cujas extremidades se apoiavam respectivamente, uma na terra e outra no céu. O homem não viverá só de pão, até mesmo no que se refere ao tempo em que o verbo foi aplicado, a sabedoria. Muitos vivem só de pão, mas não viverão. Dia virá em que sentirão necessidade de mais alguma coisa. Saberão então que o homem vive também da inteligência. Vive também do sentimento. Meu caro ouvinte, vamos buscar nas diretrizes libertadoras da doutrina espírita, esses ensinamentos de Jesus. Diretrizes libertadoras Do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 9 Amar o próximo como a si mesmo O item 8, a lei de amor O amor resume a doutrina de Jesus inteira, visto que esse é o sentimento por excelência. E os sentimentos são os instintos elevados à altura do progresso feito. Em sua origem, o homem só tem instintos. Quando mais avançado e corrompido, só tem sensações. Quando instruído e depurado, tem sentimentos. E o ponto delicado do sentimento é o amor. Não o amor no sentido vulgar do termo, mas esse sol interior que condensa e reúne em seu ardente foco Todas as aspirações e todas as revelações sobre-humanas. A lei de amor substitui a personalidade pela fusão dos seres. Extingue as misérias sociais. Ditoso aquele que, ultrapassando a sua humanidade, ama com amplo amor os seus irmãos em sofrimento. Ditoso aquele que ama, pois não conhece a miséria da alma nem a do corpo. Tem ligeiros os pés e vive como que transportado, fora de si mesmo. Quando Jesus pronunciou a divina palavra amor, os povos sobressaltaram-se e os mártires, ébrios de esperança, desceram ao circo. O Espiritismo a seu turno vem pronunciar a segunda palavra do alfabeto divino. Estai atentos, pois que essa palavra ergue a lápide dos túmulos vazios e a reencarnação, teu fano da morte, revela às criaturas, deslumbradas, o seu patrimônio intelectual. Já não é ao suplício que ela conduz o homem, condulo à conquista do seu ser, elevado e transfigurado. O sangue resgatou o espírito, e o espírito tem hoje que resgatar da matéria o homem. Disse eu que em seus começos o homem só instintos possuía. Mais próximo, portanto, ainda se acha do ponto de partida do que da meta, aquele em quem predominam os instintos. A fim de avançar para a meta, tem a criatura que vencer os instintos, em proveito dos sentimentos, isto é, que aperfeiçoar estes últimos, sufocando os germes latentes da matéria. Os instintos são a germinação e os embriões do sentimento. Trazem consigo o progresso, como a glândia encerra em si o carvalho, e os seres menos adiantados são os que, emergindo pouco a pouco de suas crisálidas, se conservam escravizados aos instintos. O espírito precisa ser cultivado, como um campo. Toda riqueza futura depende do labor atual, que vos grandeará muito mais do que bens terrenos, a elevação gloriosa. É então que, compreendendo a lei de amor, que liga todos os seres, buscareis nela os gozos suavíssimos da alma, prelúdio das alegrias celestes. Assinou Lázaro, na cidade de Paris, em 1862. E Pedro Camargo continua, Os prazeres que decorrem desses dois campos de ação, onde nossa alma se agita, guardam entre si a diferença que existe entre o dia e a noite, a luz e as trevas. Nosso espírito, tanto quanto nosso corpo, tem necessidade que precisam, satisfeitas. Daí a origem da arte. A arte corresponde a uma inalienável aspiração de nossa alma, cuja divina natureza propende para o belo, para o justo, para o verdadeiro. Então, meu caro ouvinte, todo esse convite que Jesus nos faz, a partir da frase, nem só de pão vive o homem, mas de toda a substância do amor de Deus, através da própria palavra, o verbo que Jesus deixou para todos nós. Suas palavras não passarão. O mundo passará, mas o evangelho é atualíssimo, meu caro ouvinte, e é executado, exercido, sentido plenamente, nas esferas superiores, nos mundos felizes. É para onde estamos caminhando, esforçando-nos para desenvolver, saindo de toda essa condição básica de instinto para as sensações, das sensações para o sentimento, do sentimento para o desabrochar do amor, no sentido de sermos úteis, reconhecendo-nos inseridos em uma sociedade, em uma coletividade, de que tudo que realizamos, pensamos, falamos e agimos, exercendo, atuando nesta mesma sociedade, tem por consequência, a própria qualificação moral. E isso começa com o exercício doméstico, com os nossos que convivemos na família, na vizinhança, em toda parte. É preciso desabrochar todos esses valores que estão em sementes, em estado latente, dentro de cada um de nós. E a arte será esse propósito maior, do desabrochar da luz, construindo o belo. Vamos voltar, já já, para falarmos mais um pouquinho sobre a arte, no próximo bloco. Participe do programa Obras de Pedro de Camargo, enviando sua mensagem, dúvida ou sugestão, pelo e-mail opg, arroba, rádio rio de janeiro, ponto am, ponto br, ou pelo WhatsApp da Rádio Rio de Janeiro, nove, oito, quatro, oito, meia, sete, meia, três, três, aos cuidados de Moisés Santos. Estamos apresentando o programa Obras de Pedro de Camargo. Apresentação Moisés Santos Caríssimos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, voltamos agora para o segundo bloco do nosso programa de hoje, em que estamos abordando o capítulo A Arte, no livro Em Torno do Mestre, da editora da Federação Espírita Brasileira. O autor, você já sabe, é Pedro de Camargo, e ele está se baseando na necessidade de nos alimentarmos com a substância do amor de Deus, e está nos apresentando conceitos valiosos para superarmos instintos, sensações, desenvolver sentimento e alcançar a plenitude dessa potência de todos nós espíritos, e que podemos exercê-la e desenvolvê-la, que é o amor. E antes ele estava dizendo que a arte é essa inspiração da nossa alma, cuja divina natureza gera o belo para o justo, para o que seja verdadeiro. Vamos elucidar estes conceitos. Elucidando conceitos Do livro Espiritismo na Arte, do autor Léon Denis, o Espiritismo vem abrir para a arte novas perspectivas, horizontes sem limites, a comunicação que ele estabelece entre os mundos visível e invisível, as indicações fornecidas sobre as condições da vida no além, a revelação que ele nos traz das leis de harmonia e de beleza que regem o universo, vem oferecer aos nossos pensadores, aos nossos artistas, motivos inesgotáveis de inspiração. Os sonhos dos poetas, as visões dos místicos, as criações do gênio, as comprovações e demonstrações da ciência, as realizações mais perfeitas da arte, são apenas ecos muito débeis e percepções pequeninas que os homens, com melhores dotes, captam como em um relâmpago, quando a matéria, dominada por poucos instantes, permite que a alma possa entrever alguns pálidos reflexos do mundo divino. A beleza é um dos atributos divinos. Deus pôs nos seres e nas coisas esse encanto misterioso que nos atrai, nos seduz, nos cativa e enche a alma de admiração, às vezes de entusiasmo. A arte é a busca, o estudo, a manifestação dessa beleza eterna da qual percebemos, aqui na Terra, apenas um reflexo. Para contemplá-la em todo o seu esplendor, em todo o seu poder, é preciso subir de grau em grau, em direção à fonte de onde ela emana. E isso é uma tarefa difícil para a maioria entre nós. pelo menos podemos conhecê-la pelo espetáculo que o universo oferece aos nossos sentidos e também pelas obras que ela inspira aos homens de gênio. O Espiritismo vem abrir para a arte novas perspectivas, horizontes sem limites. A comunicação que estabelece entre os mundos visível e invisível, as indicações fornecidas sobre as condições da vida no além, a revelação que ele nos traz das leis de harmonia e de beleza que regem o universo vem oferecer aos nossos pensadores, aos nossos artistas, motivos inesgotáveis de inspiração. E Pedro de Camargo continua, de fato, que é a arte em sua genuína acepção, se não o esforço do Espírito, prisioneiro da carne, em busca de uma perfeição que não existe nesse mundo. Sede perfeitos como o vosso Pai Celestial é perfeito. A vida humana, desacompanhada da arte, o que vale dizer sem ideal, perde o melhor de seus encantos, recuando consideravelmente para planos inferiores. É tão necessário ao ritmo do universo o pensamento de Newton como o canto do Rostinol, disse um grande pensador contemporâneo, anunciando o reino de Deus e afirmando que esse reino está no interior de nós próprios, que fez Jesus se não incitar a humanidade à conquista do ideal, desse ideal que representa o senso mesmo da vida, e dando-se em sacrifício por esse ideal que fez, se não, alcandorá-lo a mais alta esfera que nos é dado conceber. Então aqui temos, meu caro ouvinte, mais uma aplicação do mecanismo de educação de espírito apresentada por Pedro Camargo revelando que Jesus no sacrifício pessoal em se permitindo a crucificação, apresentou em mais alta esfera o ideal de amor, de doação, de renúncia, de dignidade, de espírito pacificador, perdoando a todos, amando a todos, vivendo então inúmeros ensinamentos, convidando-nos todos à irmandade, à concepção do Pai Celestial, o Deus Único. Deus é o supremo artista, a criação com as indivisíveis maravilhas que encerra é em sua expressão objetiva a arte levada ao infinito. A verdade, a justiça e o amor são a seu turno reverberos da arte em sua expressão subjetiva. Então é assim, meu caro ouvinte, onde quer que estejamos, o que quer que Deus permita que venhamos a buscar, a conhecer, a estabelecer como comunhão na escolha mais íntima do processo de crescimento, de educação, na religião que buscamos, no núcleo social de apoio ao trabalho do bem, se não houver a verdade, a justiça, o amor e a caridade, então não temos aí a marca suprema do artista que é Deus e, portanto, Jesus como a representação de conexão com esse Pai Celestial. Tanto no concreto como no abstrato, o belo pode ser sentido, pode ser admirado. A arte é a ciência do belo, por isso, a ciência do coração. aliás, é assim mesmo que nós procedemos quando estabelecemos segurança na convicção com o Evangelho de Jesus, quando nos permitimos de coração a sentir as palavras de Jesus em nossas vidas, a nos alimentarmos dessa emoção, dessa energia, dessa substância que vem da conexão, da reflexão, colocando-nos como crianças para aprender e não como seres de ilusão de superioridade, julgando o que já concebemos e não conseguimos decifrar as palavras do mestre dessa forma. Cultivá-la, portanto, ao lado do trabalho honesto, é elevar o nível moral da vida, é educar a mente, é desenvolver a inteligência, é aprimorar os sentimentos. E chegou o momento, meu caro ouvinte, de você receber a mensagem do mestre. Mensagem do mestre. E Jesus lhes disse, Eu sou o pão da vida, aquele que vem a mim não terá fome, e quem crê em mim nunca terá sede. Evangelho de João, capítulo 6, versículo 35. Então é assim, meu caro ouvinte, nós vamos nos alimentar do amor de Jesus e assim permaneceremos plenos da sua luz, nos alimentando de energia, de motivação, de vontade de servir, de aprender, de nos doarmos, de trabalharmos no bem, crendo nele para não ter a sede, a sede da ausência, a sede do vazio, a sede das condições, da miséria moral, que não temos se assim procedermos. Vamos nos engajar na proposta da caridade material, atendendo aos enfermos, ofertando um leito de repouso aos mais infelizes. Porém, não nos esqueçamos, meu caro ouvinte, que na tarefa cristã, esse esforço não poderá ser esquecido, mas a iluminação do Espírito deve estar em primeiro lugar. se o homem trouxesse o Cristo no íntimo, o quadro das necessidades seria completamente modificado. A compreensão do Evangelho e da exemplificação do Mestre renovaria as noções de dor e sofrimento. O necessitado encontraria recursos no próprio esforço. O doente sentiria, na enfermidade mais longa, um escoador ouro das imperfeições. Ninguém seria mendigo, porque todos teriam luz cristã para o auxílio mútuo. E, por fim, os obstáculos da vida seriam amados como corrigendas benditas do Pai amoroso a todos nós, seus filhos inquietos. meu caro ouvinte, um grande abraço, muita luz e paz e até o próximo programa. Você ouviu o programa Obras de Pedro de Camargo Produção e apresentação Moisés Santos e Santores e Santores e Santores